Música Tá começando, todo mundo tá vibrando É o derrubado que vem aí A alegria está no ar Talvez correia O derrubado chegou Eita Tô pronto Ei bambu, casca de jatobá Cano d'água Por onde anda homem Tô sem retorno Pronto Tá certo Eu espero, não tem pressa não Eu já tô aqui Sem pressa, sem agonia Nós já já estamos começando o programa É só pra exatamente esquentar a moela Entendeu como é que é a história Pois vamos lá Atenção Ei bambu, casca de jatobá Cano d'água Por onde tu anda homem? Eu tô aqui Tava andando aqui no estúdio Esperando que o som pintasse no pedaço O retorno Mas graças a Deus O retorno já pintou no pedaço Aqui no local do nosso programazinho derrubado E agora eu vou chamar a Ana Karina Ana Karina, minha filha Já estamos no ar Vem a caixa Aqui é o viria da rua Tá tudo certo por aí Agora tá Agora tá Eu ia chamar o senhor pra me ajudar aqui em umas caixas Tem uns alto-falantes aqui meio complicados Mas depois a gente vai resolver o problema Mas Ana Karina, bom dia Bom dia, pai Bom dia a vocês que estão nos assistindo Bom início de semana Uma boa segunda-feira É sim, é sim Nosso final de semana foi ótimo Foi maravilhoso Principalmente o domingo Sim, sim No sábado a gente comeu com a família Com a Nara, a professora Nara Tua tia A Gedalva Eu saí pra lanchar também Você saiu pra lanchar? Saí Foi de tarde O pecado da gula Isso Foi pra casa da gula O pecado da gula O pecado da gula Minha filha, você já tá grandona demais Pra onde você vai? Ainda quer crescer? Vixe Maria Mas, oi Você soube, né? Mengão Ah, soube Dois Dois a zero Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Eu tava aqui, ó Ajeitando Exatamente Aqui, ó Eita bandeira bonita danada Aí o Lascaeta O Lascaeta e o Queixinho Botaram quente ontem Tá entendendo como é que é a história? Tô entendendo Lá no Maraca Daqui a pouquinho nós vamos mostrar pro pessoal Viu? Agora tem um monte de... Não sei o que foi que houve com Corinthians Né? Corinthians só andava botando quente em cima do Flamengo Não sei o que houve com Palmeiras Inclusive nós vamos jogar com Palmeiras Na quarta-feira que vem Viu? Pois é Não sei o que houve Com São Paulo O time do seu irmão É uns times... Tá entendendo? É É umas arrumações, né? Umas arrumações Pois é É por isso que eu sou Mengão Isso é que é pavilhão Adoro Pois é Mas Ana Karina, vamos começar o programa? Vamos sim E sim, Ana Karina Teve ainda Eu ganhei A bandeira Ó Do Penedência Do Penedência Sabe? Do time da cidade onde eu nasci Essa bandeira como eu disse Que eu acredito Essa bandeira como eu disse Esse escudo, aliás Eu desenhei ele muitas vezes Na escola Pois é Muito obrigado ao diretor Aliás, ao presidente do Esporte Clube Penedência Que me deu Esse presentaço também Que é a bandeira Do Esporte Clube Penedência Que vai ficar aqui com a gente Ó E sempre Na mesa da gente É claro Agora aqui Olha O Asa ali também Tô vendo O senhor tá todo equipado, né? O Asa também foi complicado, né? O Asa vai ter que Empatou ontem aqui E vai ter que Ir lá pra casa do adversário Pra decidir Exatamente a posição lá, né? Pois é No decorrer do programa Nós vamos trazer Mais alguns detalhes Sobre este assunto Você já disse O bom dia pro povo? Já sim Pronto Então vamos fazer o seguinte Vá pro seu devido lugar Tá, já é E eu vou me ajeitar por aqui Para o programa A gente iniciar Viu? Pronto, perfeito Noticialmente falando Pense Tá, já é Pois é Obrigado, minha querida Deus te abençoe Você me deu a benção? Aqui é o Viria da Rua Tá tudo certo por aí? Não, vai lá Não vai me dar a benção Deus te abençoe, minha filha Te livre dos males Eu fui criada sem fazer nada Minha mãe me criou comigo Por falar nisso No decorrer do programa de hoje Tem um pastor Se diz pastor Que agora Eita glória Eita glória Está exatamente lançando no mercado O cinto Pra você pagar a oferta Através dos buracos dos cintos Não quero não Não quero não Olha Não quer não Que esse cinto Foi enterrado Sete paimos Do chão pra baixo Tá entendendo? E passou Uma porrada de tempo Lá pra dentro Daqui a pouquinho O pastor vai contar a história Pra você Meu Deus Agora Cada buraco Tem um preço Se você pegar o número Um buraco Do três mil Você tem que dar Três mil Exatamente de oferta Você comprou o cinto? Não Eu não Eu recebi só a informação Entendeu? Se você tivesse comprado Eu queria saber Você queria vender Só um buraco? Esse Não Quem vende é o pastor Não é eu não Rapaz Me diga uma coisa Esse Esse pronunciamento Você tá fazendo Tá no ar Quase Não Quase uma porra Meu amigo Aqui não tem esse Ou tá aí dentro Todo Entendeu? Ou não tá Qual é o quase? Tá que nem Eu vou ficar calado Que é melhor Eita Por falar em ficar calado Deu uma confusão Com a invenção Do Datena O que? Não acredito De na convenção Eu não sei se é Do PSDB É do PSDB Lá em São Paulo Deu uma confusão Do cranco Que tem os contras Lá no próprio partido A chegada Do Datena E Representaram o partido Como candidato A prefeitura Lá de São Paulo Menino Deu um rebu Da peste Parece que o Datena Tá querendo desistir Diz que vai tirar Do partido Num pronunciamento Que ele fez O bocado de gente Errada Que tem lá dentro Tá uma confusão Do cranco Tá uma confusão Do cranco Aqui na região Da gente Vários Ou várias convenções Aconteceram Aconteceram Até de De um lado Fazer A convenção Hoje E o outro lado Também Tudo de um dia só Menino A confusão É grande A convenção Daqui de Arapiraca Segundo as informações Que eu recebi Essas convenções Vão acontecer No dia 5 Do MDB Onde nós Iremos escolher Nós não Lá o partido O pessoal Vai escolher Aqueles que vão Participar Das eleições Como também O vice O vice E os nomes Que eu tenho Como vice A irmã Do Ricardo Nezinho Que hoje É a vice Ela pode ser Normalmente Célia Rocha Está no pario Que não É passando Boa não Mas seria Uma boa pareia Para o Luciano Barbosa E Ali Fernandes E tem também O Saturnino O da família Saturnino O Léo O vereador Está para se escolher Nesse bolo aí Quem vai Exatamente Na carruagem Com o Luciano Barbosa Rumo A nova Administração Municipal Aqui De Arapiraca Pois vamos Aguardar Deixa eu Deixa eu dizer A hora certinha Viu Hora padrão Nacional Peraí 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 10 e 30 Treino Pedro É do Flamengo É da máquina de gols Ele não para São 7 gols Sete gols nos últimos nove jogos Vai a 30 gols No ano de 2024 E é um gol de centroavante Centroavante Com C maiúsculo O posicionamento Sabe onde a bola vai chegar O toque pra Até porque se a dúvida era no toque Se houve ou não o toque no meio do caminho Antes do complemento do Pedro Essa imagem do Premier Já foi claríssima pra detectar Everton Ceboninha Vem buscar o Arrascaeta Tá lá de lado com Gerson Lançamento feito Luiz Araújo tem condição legal Deixou cruzamento pra trás Varela Conversa do árbitro E agora sim a autorização Arrascaeta bateu Ele manda lá do outro lado Corre pra reaproveitar o Ayrton Lucas É o Flamengo rondando a entrada na área Gerson Davi Luiz Cabe o chute Vem a bomba Tapa na bola do Janderson Rony O Atlético tem bastante gente no ataque Poupa Se Janderson bateu Matheus Cunha Rubro Negra nas arquibancadas do Maracanã hoje A Aldiray com liberdade Posição legal A cabeçada do Shailon Espalma Matheus Cunha E tem alvoroço Quando passa Gabigol pro aquecimento Tá perto da galera do Flamengo Shailon no levantamento caprichado Olha o toque O Brasil buscando brilhar O Brasil buscando brilhar Em Paris Em mais uma edição de Olimpíada Eric Pulgar Colocou na frente Fugiu do Hurtado Deu domínio pro Ayrton Lucas Arrascaeta bateu de primeira Gol Flamengo Arrascaeta É do Flamengo Adoro Ai Pense Isso é que é jogo Isso é que é jogar Bonito Infelizmente ainda Nós tivemos Umas boas investidas Do Desse time aí Desse time aí Que eu não quero nem falar o nome Pois é Mas foi 2 a 0 Me dê aí por favor O hino do meu mengão Por gentileza O oficial viu Que dá mais tara Da gente Ostentar assim Atenção Isso é que é um escudo bonito Deixe comigo Minha joia Pra você que é Mengão Ei 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 Nós estamos chegando Nós estamos chegando Mas o hino que eu falei O hino O hino Ó Ó Domingão Domingão Não faz isso não Quando o sujo Ao viver De imponente No gramado Em que a luta O aguarda Apanhou Apanhou O O O Palmeira Apanhou do time Né Que O pessoal do Palmeira Dizia Ah Olha O Mengão Apanhou do time Que Apanhou não Empatou do time Que Tá na lanterninha Pessoal do Palmeira Inclusive o meu filho Aí ontem O Palmeira Levou do lanterninha Na bundinha Foi ruim Agora bota aí O hino do Flamengo Desde o fuleraio Aí meu filho Vá Vá Bota o som na casa Eita Atenção Oi Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu hei de ser Adoro Ai Meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencei 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 E agora Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Já foi feita aí A noção Tá bom São 10h35 Tá bom Tá bom Pode tirar Pode tirar É Agora Atenção E Tá bom Tá bom Não é pra enjoar não Que quarta-feira tem mais Pelo amor de Deus Agora eu quero lembrar pro pessoal o seguinte Que hoje Segunda-feira Dia 29 do mês de julho Do ano de 2024 Hoje É dia de feira Aqui na Arapiraca É claro Feira livre Aquele tradicional feiraço Né É Só A gente ganha Inclusive Pra Caruaru A feira da gente É maior É maior É Entendeu Eu não acredito É sim Pois é A gente tem que dizer Do bom e do melhor Com relação ao Nosso lado Eu vou bem dizer que Caruaru tem a feira maior do que Arapiraca Nunca na vida É verdade É Eu sou Arapiraca e acabou A feira aqui tem de tudo De tudo É Na feira de Arapiraca Tem tudo pra gente ver Tem jaca Tem melancia E tem manga pra nós arrochar Tá vendo? Fiz agora aqui Sem aprender assim nada Eu sou bom de poesia Entendeu como é que é a história? Então Eu Eu Estou torcendo aqui Eu, Ana Karina O pessoal Tudinho aqui Do programa Derrubado Pra que você Faça bons negócios Você que vai comprar Você que vai vender É de setra E tal Restaurantes Lanchonetes É de setra Táxi Mototáxi Todo mundo ganhando um trocaduzinho Pois bem Hoje também é dia de Santa Marta Está entendendo como é que é a história? Glória a Deus Esta data É uma homenagem da igreja A irmã de Maria de Betânia E Lázaro Duas figuras de destaque Na narrativa bíblica Marta Era amiga próxima de Jesus Cristo E graças a isso O Messias Teria ressuscitado Lázaro Lázaro já estava com Já estava fedendo O corpo dele E aí Jesus chegou lá Atendendo A súplica Da Santa Marta Pai Meu irmão A Jesus ficou com a dó danada Que era Jesus era muito amigo Da Marta E também do Lázaro Ele quando ia pra Betânia Ficava lá Betânia A localidade Ficava na casa Da Marta Que lá ele se sentia bem Se sentia Com disposição de descansar E coisa e tal Pois bem Aí De acordo com a história Jesus sempre Ficava Na casa da Marta Hospedado E os irmãos dela Lá Ele conseguia Como eu disse Descansar E se sentia À vontade Aí eram amigos De sangue lá Viu Então Pra Santa Marta O nosso abraço Pra você que é devoto De Santa Marta Que ela Com a força de Deus Todo-Poderoso Proteja você E sua família Hoje é dia Internacional Do Tigre Não Esse tigre aí É viado Esse tigre aí É gay Olha É gay Até nos animais Irracionais Tem gay Pelo amor de Deus O pau canta Derrota É Olha Também conhecido Como o dia mundial Do tigre Este dia Chama a atenção Da comunidade global Para a necessidade De conservação Dos tigres O objetivo Deste dia É definir Um esquema global Que permita A proteção Deste animal Em vias De extinção E do seu Habitat A data Foi criada Em 2010 Na cimeira Na cimeira De São Petitsburgo Dedicada A conservação Do tigre A altura Em que se comentavam E contavam Somente 3.200 tigres Em estado Pois bem Deixa eu ver Aqui MDB Arapiraca Marca Marca Convenção Para dia 5 Do mês Que está chegando Aí E não define Vice de Luciano Ainda Está Como eu disse No aguardo Ana Karina Vamos ver Se você tem Alguma coisa Para nós Minha filha Se você Deparou-se Com alguma Informação Para dizer Para a gente Tenho sim Fala Aqui de acordo Com o site Do Jair Notícia Um jovem Foi preso Por tentar matar Um casal De idosos A facadas Aconteceu Aqui no interior Alagoano Um jovem De idade Identidade Não revelada Foi preso Sob a suspeita De ter agredido Um casal De idosos Com golpes De arma Branca A prisão Ocorreu Após a equipe Médica Do hospital Ter alertado Os agentes Da polícia Militar Sobre o caso Que ocorreu Na cidade De Jundiá No interior Alagoano De acordo Com o 14º Batalhão Da PM O suspeito Que é vizinho Das vítimas Foi localizado E detido No local Indicado Pelas informações Recebidas Da equipe Do hospital A faca Utilizada No crime Também Foi apreendida Pelos policiais O casal De idosos Foi levado Ao hospital Com ferimentos Graves O jovem Foi conduzido Ao centro Integrado De segurança Pública CISP De matriz De camaragibe Isso Camaragibe E foi autuado Por tentativa De homicídio A polícia Continua Investigando o caso Para determinar Os motivos Por trás Das agressões Pois bem Eu quero mandar Agora Ana Karina Um abraço Para o pessoal Que recebeu A gente ontem Eu e Ana Karina E a mãe dela A dona Giselda Nós fomos até A residência De um amigo Telespectador Ouvinte E Admirador E que gosta Da gente também Nós fomos Na casa dele Ontem Fomos convidados Para um almoço E o almoço Foi Legal Não foi não Ana Karina Oxe Foi maravilhoso Pois é Você gostou? Gostou? Oxe Eu amei Comi sim Pois é Tinha logo uma lasanha Que eu adoro Você sabe Que eu gosto Tinha um peixezinho Legal Um peixezinho Legal Tinha Tinha Deixa eu ver Além do peixe Tinha Aquela galinha Gostosa De capoeira É? Isso Ave Maria E ainda teve Sobremesa A sobremesa Tá boa Foi ou não foi? Hoje estava ótimo Teve pudim Mousse de maracujá Mousse de limão Aí teve um doce De goiabada Alguaraná Foi bom Foi bom demais Você ainda passeou Lá nas lagoas Foi Eu tenho um vídeo Nos cercados Nos açudes Foi Eu amo essas coisas Você tem alguma 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 Imagem lá Do açude? Tenho Isso Viu Você cozinha ela E vai soçocando Lá não Tá entendendo Como é que é a história? Sim Aí nós tivemos Na casa do meu compadre José Isidório dos Santos Que me ouve Desde quando eu cheguei aqui Em Anapiraca Já pensou? A esposa dele é Maria Aparecida dos Santos E a filha é Geovana Estefane dos Santos Pois bem Então quero mandar Um abraço bem forte É lá no Ginipapo Ué Aproveite e cumprimento Todo o povo lá do Ginipapo Que é No município Da No município De Igreja Nova Cidade querida Que faz parte Lá daquela região Da gente Eu conheci Na oportunidade O José Laurindo O Silvio Dias O Branco Alessandro Daniel A Edriange Que é Da Da Saúde Lá Agente de Saúde Edriange O Roberto Sérgio Do Olho d'Água E Enivaldo Tem também O Valdeir André Laurindo A Geovana E Valdinete Esse povo todinho Nós tivemos a oportunidade De cumprimentar Na tarde de ontem Pois bem Então Muito obrigado Mais uma vez Quem também Esteve lá Foi o vereador Alandro Lá de Igreja Nova Com a gente É nosso amigo De há muito tempo E estava presente Ao acontecimento Muito obrigado A todos Pelo carinho Da atenção E que Deus Esteja com Todos nós Que nós estejamos Na paz do Senhor É ou não é Ana Karina? É sim Aleluia Aleluia Pois bem E agora Nós vamos aqui Para as manchetes Do departamento De jornalismo Parafuso 14 polegadas Chamando Ruela Frouxa Está na escuta Ruela Frouxa Fique peixe Ruela Frouxa Que depois eu te chamo Viu? E o vigia também Para comer Para fazer Parte da fila Atenção Jovem É morto A tiros Após discutir Com o casal Lá em Palmeira Dos índios Pense Se toda a discussão Terminar Nisso aí Nos tiro Bei, bei, bei E acabou-se a festa Aí nós estamos fritos Câmera Flagra Acidente Que deixou O ciclista Morto Em Maceió Temos também Ainda Carreta Carregada De garrafas Pet Tomba Interdita Trecho Da BR-101 Em Alagoas Se tivesse Tudo cheia Estava cheia A garrafa Estava cheia Ou as garrafas Estavam cheias Eu ainda não sei Nenhum Daqui a pouquinho Você vai ficar por dentro Se tiver seca Ninguém chega junto Agora cheia Com algum Refrigerante Aí o pessoal Chega E bota quente Carrega Até a carroceria Se for possível Arapiraquense Sofre Descarga Elétrica E morre Ao subir Em poste Está aí vendo Foi lá Para as bandas De Feira Grande Um jovem De 22 anos Foi morto A tiros Na manhã Deste sábado Que passou-se Na rua 16 de setembro No bairro Da Cafurna Lá em Palmeira Dos Índios Vítima Foi identificada Como Jefferson Gabriel Alves Esse rapaz Teria discutido Com um casal Por volta Das três horas Das três horas Da manhã Três horas Da manhã Imagine você Umas criaturas Dessas Aí Três horas Da manhã Na rua Eu acho Que ninguém Bebeu Aí Três horas Da manhã Umas criaturas Dessas No meio Da rua Discutindo E o tiro Comeu no centro Não Não teve problema De cachaça Não Aí Eu acho Aí Foi só Um desacerto Três horas Da manhã Pode um negócio Desse Viu Ainda de acordo Com informações De testemunhas Durante A discussão O rapaz Se desentendeu Com um homem Que portava Uma arma De fogo Enquanto Os dois Discutiam A vítima Teria dito Que se o autor Tivesse achado Ruim Poderia Atirar Após A afronta E o indivíduo Efetuou Os disparos De arma De fogo Contra o jovem Ele veio A óbito Ligeirinho No local Antes Mesmo Da chegada Do socorro Médico Olha Não adianta Não adianta Você vê uma pessoa Com Armado Ou de faca Ou de pistola Não diga isso não E não diga isso não Que é uma afronta mesmo Aí o cara Para não passar Por baixo Vai e atira mesmo E acabou Sexta hora Olha Aí o afrontador Morre Fez o que? Me diga qual foi o futuro Desse afronta Olha Você Hein? Mas morreu? Não Morreu não Quer que eu lhe dê uns tiros Também Para você Para você ver Se você fica vivo Fiz de Ucrã Olha Não adianta Você desafiar ninguém Você não sabe Quem é que está Do outro lado Você tem que ter A habilidade De conversar E resolver O problema Na conversa Esse negócio Vai Dê um tapa Neu Dê um tapa Neu Às vezes não vai Nenhum tapa É uma pecheirada É uma facada É um tiro É uma faca Usada Rapaz Ninguém hoje Olha Tem gente que chega Bota o dedo assim Em riste Né Na venta de outro Não bote não Não bote não Que o cara Se estiver armado Ele atira em você Atira mesmo Eu não gosto De violência não Porque já fui Vítima dela Mas eu sei Olha E não é todo mundo Que tem sangue De barata não Você chegar assim Falando na venta Por quê? Por quê? Se o cara Estiver armado Eu chego Eu me arrepio Eu sem falhar Em riste Só porque eu dizia Na rádio Quem era Que estava roubando Aí Mandaram me matar E a traição Pois é Imagine você Na cara do outro Oi você Porque você Vai Atire em mim Atire em mim Larga a faca Dê um tapa aqui Na cara que mamãe beijou Dê um tapa Aí o cara vai dar E as vezes Não é nem tapa As vezes o cara Como eu disse Manda ali a pistola Ou revolve A revolvada Para cima Você entendeu Como é Não adianta não Hoje em dia Para você Estar desafiando Um e outro Não vai não Nem homem Nem mulher Nem mulher Nem homem Tem mulher Que chega Bota quente Em cima Da polícia Eu já vi Vários casos Nas internets Eu vi outro caso Do cara da polícia Que disse Olha Vá Atire em mim E ele errado Ele errado Aí o policial Disse Olha Dê uma ordemzinha Para ele esperar Um contato E ele não esperou E entrou no carro Que iria embora Eu disse Rapaz Não vá não Fica aí Aguardando o contato Ah É atire Vai atirar em mim Vai atirar em mim Olha Eu conheço Os dois aqui Na região Que não brinque não Não brinque não Não brinque não Que o fumo entra Está entendendo? É Os caras botam quente Não dê bobeira Não dê bobeira Olha Hoje E outra O cara que mata Aí vai Se for para a cadeia Passa No máximo Uns Três ou quatro Cinco, seis anos E pronto Acabou-se Aí já respondeu A justiça E acabou-se E quem levou os tiros Quem morreu lá Olha Aí é que Arrombou-se Fica lá Preso Para o resto da vida Não sai mais nunca Entendeu? Então vamos conversar Vamos resolver na paz Os problemas Porque um desacatar o outro Não pode Desacato Intolerância Como é que chama? Você fala na venta Atrevimento De uma pessoa Não fale não E nem fale assim Tocando aí na pessoa Tuf Tuf Empurrando com o dedo Quando você vai empurrar com o dedo Tem gente que aí Arrocha ali a mão no pé do vidro Que você cai E se for a mão pesada Você não se levanta mais não Não dê bobeira É melhor estar em paz Tô mentindo, Ana Karina? Tô mentindo? Tá não, pai Hein? Não estou Tem que estar em paz O negócio de estar brigando aí Pelo meio do mundo Eu mesmo Eu mesmo sou abrigo Se eu levar um tapa Se eu levar um tapa Aí Porque é ruim O cara levar um tapa Se eu levar um tapa Eu morro Na mão do outro Eu posso até morrer É? E talvez Mente até mate Porque se eu pegar pela goela Eu mato ele Fio do cranco Não dê meu não Não dê meu não Tá vendo? Eu veinho assim Mas não tô doido não Eu tô com quatro olhos Grandão É quatro É esse Esses dois de cima E os dois de baixo E ainda tem um cego Eita meu Atenção Agora vamos ao supermercado São Luís Porque hoje é dia de feira É o dia em que geralmente Um montão de gente deixa pra fazer suas compras E pra fazer uma compra certinha Garantida e econômica Supermercado em São Luís Vamos lá Há mais de três décadas O supermercado São Luís Faz parte da vida E do dia a dia Dos arapiraquenses É aqui nos bairros Que formam o tecido vivo Desta cidade Que construímos Nossa história de sucesso Em parceria Com a comunidade Nossa primeira loja No bairro Baixão Foi o ponto de partida Dessa jornada Em seguida chegamos Ao bairro Santa Ediviges Onde encontramos Amigos e clientes Fieis Que nos acompanharam Desde o início Com orgulho Inauguramos Nossa terceira loja No bairro Cacimus Seguida pela quarta No bairro Brasília Onde fidelizamos Ainda mais Os nossos clientes Com ofertas De produtos e serviços Sempre buscando Atender as necessidades De cada cliente E agora Com imensa gratidão Anunciamos a chegada Da nossa quinta loja Do bairro Boa Vista Consolidando Consolidando ainda mais Nossa presença E nosso compromisso Em oferecer o melhor Para os moradores De Arapiraca Somos o queridinho Da cidade Porque Arapiraca Nos escolheu Com amor Agradecemos a cada cliente Pela fidelidade E confiança E reafirmamos Nosso compromisso Em levar sempre O melhor em produtos Variedade Qualidade Atendimento E as melhores promoções Juntos Vamos construir Um futuro ainda Mais brilhante Para Arapiraca Eita São dez horas Mais Cinquenta e seis minutos Dez e cinquenta e seis Daqui a pouquinho A história do homem Que subiu no posto Ave Maria Olha aqui A história que eu estava contando Homem é detido Por disparar Xingamentos E ofensas Contra policiais Em Arapiraca Não pode Não pode Policial Está cumprindo Se você Acha que ele está errado Quando chegar lá No 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 delegado Que ele leva você Para a delegacia Aí você diz Doutor delegado Olha o assunto Foi assim 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 Assado E isso você já tem Comunicado aos seus familiares Lá na delegacia Que você está lá Preso E se houve Alguma desatenção Dos policiais O delegado vai dizer Que ele conhece Sobre o problema Sobre o assunto Eu já vi muitas vezes O delegado dizer Olha Bote Solte o menino Só vai levar ele em casa Que a prisão Foi errada Eu já vi muito isso Me dê aqui Muito obrigado Muito obrigado É o meu chazinho Chazinho Eita De hortelã É Diz que hortelã Também acalma Os nervos E desde ontem Que eu estou com os meus Abalados Né Esse jogo do Flamengo Ou ele ganhando Ou ele perdendo Eu fico Meio agitado Né É Ele ganhando Eu fico feliz demais Entendeu como é que é a história Ele perdendo Aí eu boto para morrer Mas morreu Não Eu Eu aqui Vivo Ganhou rapaz 2 a 0 O Mengão Flamengo Eita Do asfalto Da roça Do céu Das estrelas Do sol Da lua Do morro É Do morro santo Da anapiraca Do caítitos Do bairro Brasília Entendeu Do centro Aqui de Alagoas E etc E tal Não Ninguém está chamando ninguém Para ir para onde Para canto nenhum Estou dizendo que o Flamengo É do povão De todo canto São 10h59 Aí Repare bem Você sabe o que foi? Não sei Que o caba chamou A polícia Repare bem Um indivíduo Que não teve a identidade Revelada Eu fico mudido com esse negócio Se fosse eu O Alves Correia Foi detido Se fosse eu Foi detido Após proferir Xingamentos Ofensas E ser agressivo Com policiais militares Da anapiraca A situação Ocorreu na noite Do sábado Que passou-se Em olho d'água Dos casuzinhos Uns chamam os casuzinhos Outros chamam os casuzinhas E assim Vai vivendo A humanidade De acordo com as informações Que chegaram A nossa redação A guarnição Estava em patrulhamento Quando se deparou Com um homem Que iniciou As agressões Verbais Sem razão Aparente O indivíduo Chamou os policiais De Policiais Pau Eu não posso dizer Outro nome aqui Mas vou Vou amaneirar aqui Pau na bunda Pode Rapaz Já pensou Policial É uma autoridade Como ninguém Pode ser Tratado Assim Desse jeito Você O porteiro De um prédio Aí o cara chega Você É um pau Na bunda É um pau na bunda Você é um porteiro Pau na bunda Entendeu E teve também Outros Nomezinhos lá E o Mais popular Que tem Filhos da puta O que? Não acredito Aí você Acha que Um policial Tá Representando ali Uma autoridade Né? Vai Vai ouvir Um negócio desse E ficar Calado Não vai Aí Aí é Desmoralizado Esse cara Além de investir Contra os militares E desobedecer As ordens De parada Aí Teve Que Ser Algemado Teve que A força Ser Utilizada Para Algemá-lo Para Imobilizar O cabra Que foi Conduzido Até a central De flagrantes Agora O mais importante Repare Repare O que eu estou dizendo Policial Quem quer ser policial Um filho de rapariga Mas não eu Para ser Desmoralizado Enxugando Gelo Quero não Veja bem O que aconteceu Um boletim De ocorrência Isso lá Na delegacia E um termo Circunstancial De ocorrência TCO Foram Confeccionados E o rapazinho Que chamou Os policiais De uns paus Na 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 bunda E Filhos da puta O rapazinho Foi liberado Vai Para cá Aí me diga O que foi Que a guarnição Fez Pelo amor de Jesus Adiantou O que Pelo amor de Jesus Pelo menos Deixava Um dia Dois dias Lá Para receber Um castigozinho Pelo Desrespeito A autoridade Mas É a mesma Coisa De dizer Oi Quando eles forem Buscar você Diga de novo Bote quente Dobre É A sua Investida Em cima Dos policiais Viu Chame de tudo Que você quiser Aqui nós faz Só O TCO Né O termo De Circunstanciado De ocorrência Aí você vai Se embora Mas continue Chamando Policial De filha Da puta Pau na bunda E etc E tal É a mesma Coisa De dizer Isso Ô Capoeira É difícil Ou não é A situação Do policial É difícil Pronto É por isso Que eu não quero Ser Não quero não E outra Viu Pelo que eu estou Vendo O pessoal Gosta de trabalhar Para dar Segurança Para o povo Agora Desse jeito Aí os caras Vão fazer assim Dinheirozinho Cai Na conta No final Do mês E quem quiser Que Se quebre Aí pelo meio Do mundo Quem tiver Costa larga Que se ajeite Porque Nós estamos Caminhando Para isso Estamos Ruins As leis Estão Colocando Os policiais Em maus Lençóis Se o policial Der um tiro Paga a bala Por que você atirou? Eu atirei Para Uma forma De me defender Da agressão Tal Do cara Que foi Investir Contra mim Eu atirei Para arriba Mas você vai pagar A bala Viu Quem foi Que mandou você Atirar para arriba É noite de São João Para você estar Atirando para cima Aí você Prende Coisa Tal Um meliante Leva para O delegado Às vezes O delegado Tem delegado Que dá apoio Tal Dá um expor No cara Mas às vezes Dá um expor No policial Como também Já aconteceu De eu ler aqui De juiz Está dando expor No policial Prendeu por que? Prendei por que? É Olha É muito difícil Trabalhar Na rua De frente Com a bandidagem E Aquele que está Atrás de um Birou Não sabe Não Como é difícil O cara está Se arriscando Na rua É difícil É difícil Eu sei É por isso Que eu estou Falando aqui Esse Quem quer ser Policial Olha O cara que é Policial Hoje Que vai E faz É por necessidade De um emprego E outros Porque gostam De trabalhar Para dar segurança Para aquele Que não tem Condições De enfrentar a Bandidagem Eita Jesus Cristo É muito Triste Demais É difícil Demais Para o policial Vamos Agora em Regis Autopeças Porque lá Não é difícil Tem Olha Peças Originais Baratas Eu falo Baratas Não é Barata É o preço Mais em conta Entendeu Como é Que é a história E Para todo Tipo De carro As peças Originais E o ano Também Regis Autopeças É onde Você compra Com tranquilidade Vamos lá Atenção E atenção Proprietários De automóveis Em Regis Autopeças Tem todos Os tipos De peças Para veículos Nacionais E importados De todas As marcas Ano E modelos Somente Em Regis Autopeças Tem os melhores Produtos E os Menores Preços Em Regis Autopeças Tem também Pneus Continental Para carros De passeio Caminhonés Vans Utilitários Caminhões E ônibus Vá conferir o atendimento Sensacional E o excelente serviço De entrega O seu carro Tá precisando De reposição De peças Regis Autopeças É o caminho certo Rua São Francisco Mil duzentos e noventa e três No centro de Arapiraca O telefone É o Trinta e cinco Vinte e um Cinquenta e nove Quarenta e dois Bem Agora Atenção Esse daqui Já foi E agora Eu quero ver Os momentos Do asa Já que o menino Do futebol Não veio hoje Tá doente Ele Hein O Sérgio Como é o nome dele Dos futebol O Cleberson Tá doente Aquele menino Tá complicado demais Vou mandar ele Pra um terreiro De macumba Pra ver se ele sai Do esquema Vamos vencer Tá entendendo Vamos botar Olho de chuá-chuá Na bunda dele Pra ver se ele melhora Jogaram a macumba Da peste Num rapaz E pelo amor de Deus O sinusite Na bunda Nunca vi não Cirurgia Ah Cirurgia Ah Diga aí Ele levou Botaram As pregas Novas Nele Foi Exatamente Tem gente Que precisa Tem De tanto Obrar Aí Com todo Respeito As Como é que eu posso Mas é prega Mesmo São tradicionais Pregas Exatamente Tem que ser Têm que ser Elas Renovadas Tá entendendo Como é que é a história Pois é Ah esse menino aí Tem cara de que Beija a gente Mordendo na ponta Tem não Tem não Ele é a espada O cara Ele chega aqui No maior rebolo Do mundo Tá entendendo Porque eu sou espada Porque eu sou espada Tá entendendo Aham É Agora Danificou Não sei como Foi obrando Foi obrando Ele disse que foi obrando Pronto O carro não troca o retentor Pois bem assim Somos nós Eu acho que o meu Tá Já ultrapassou É claro E o seu também Não quero não Não quero não Muita um retentorzinho Novo Criatura Né Aí Com retentor novo Né Ele pode Tá até Assoviando Assim Olha É É É É Meu bichinho Pois muito bom Agora Atenção Eu tenho aqui A informação Sim Cadê o Asa Você tem alguma coisa Do Asa aí Não Tem Não Rapaz Eu não acredito Não Não foi empate O jogo Qual é Deixa pra lá O que Rapaz Bote só O gol do Asa Pra nós vibrar Eita Sabe o que é Sabe o que é isso aí Não sei Hein Não é máfia não É Pri Guiça Isso é Também Um pouquinho Ana Karina De má vontade Contra a gremiação Esportiva Arapira Quente Só porque Ela Empatou E segundo O comentário Que eu vi lá Na sala Desse menino Aí Vai ser difícil Ganhar lá Na casa Do Foi o 13 Foi o 13 Exatamente Vai ser difícil O 13 lá Na casa dele É Paraíba José É Olha Está vendo Eu estou por dentro Eu não sei de futebol Mas eu estou Eu estou entendendo As coisas Como elas são Quem não fala Deus não ouve Está vendo Torizou Levantamento Para a boca No gol Colina Tira Rayan Sobrou mais Torizou Levantamento Para a boca No gol Colina Tira Rayan Sobrou mais Tiaguinho Que acima da colina Dá o combate Ele brincou Para lá Para cá Ficou na marcação Forte Por baixo O árbitro Marcou falta Autorizou Um levantamento Perna canhota Na bola Viajou para a boca No gol Pega Bruno Pianissola O goleirão Da representação O asa errar Tantos passos Como errou Nesse primeiro tempo É uma grandeza O que o asa Do meio campo Olha o Aleph Dominou Batão Para fora Do meio campo Olha o Aleph Dominou Batão Para fora Basta para o lance Tentou Jogou Na fogueira Aí o grafite Bateu Prensado Sobrou uma palma E tem pelo grafite Ti Nosso time É o show Aí a bola Para o ataque Grafite Autorizou Vem para a cobrança Ayrton Pelo setor de esquerda Autorizou Levantou Para a boca No gol Subiu Yamada Sobe Da de trás O jogador Que é o Colina Evita a saída Para ele Vem para a troca De passes Colina Passou do corredor Gabriel Encara a marcação Gabriel Printou o contra-ataque A cara do Alvinegro Levantamento Para a boca No gol Para a linha De fundo Pegou muito mal Na bola O Gavis Olha agora O grafite Bico de grande área Encarou a cação Bateu Cruzado Defende Olha agora Copete Na intermediária Ele limpou Bateu Para fora Passa longe Da meta Olha agora Copete Na intermediária Ele limpou Bateu Para fora Passa longe Da meta Para o jogador Que é o Kélito Sai jogada Muito bem Para ali O Kélito Chegou cometendo Falta para cima Do jogador Que é o Ayrton Marcou falta É falta marcada O Abtro Chegou em cima Do lance O Marcos Na caixa Viçosa Vai pintar o gol Do Alvinegro Viçosa Tentou limpar Bateu Prensado Na caixa Viçosa Vai pintar o gol Do Alvinegro Viçosa Tentou limpar Bateu Prensado Para o Alvinegro Torcedor do Asa Sente o cheiro do gol Autorizou Levantamento Para a boca Subindo em cabeça E está no pra fora É tiro de meta Para ele Que campana Passou no corredor Yamada Foi puxado Novamente o Paulinho No trança Pé do Paulinho Autorizou Falta Tem falta Bico de Grande Águia Vai pintar cartão amarelo Para o Paulinho É isso Eduardo? Exatamente Tone O Paulinho Que campana Passou no corredor Yamada Foi puxado Novamente o Paulinho No trança Pé do Paulinho Autorizou Falta Tem falta Bico de Grande Águia Vai pintar cartão amarelo Para o Paulinho É isso Eduardo? Exatamente Tone O Paulinho Que campana Passou no corredor Yamada Foi puxado Novamente o Paulinho No trança Pá, do Paulinho Atro, viu? Falta. Tem falta, bico de grande área, vai pintar cartão amarelo pro Paulinho, é isso, Eduardo? Exatamente, Tony, o Paulinho. O Atro autorizou, bateu direto, que defesaça do Bruno Pianissó. O Atro autorizou, bateu direto, que defesaça do Bruno Pianissó. Aventamento pra boca no gol pro Júnior Fissosa, passa na grande área. Vai pra Língua, levantamento pra boca no gol pro Júnior Fissosa, passa na grande área. Vai pra Língua, levantamento pra boca no gol pro Júnior Fissosa, passa na grande área. Vai pra Língua, o Copete dá o combate pra cima dele, grafite de calcanhar pro Didira. O Paulinho fica desesperado, que a bola seria pra ele, bateu Didira, longe demais. Tiro de Métalã. É, e o Asa segue errando nesse último passe, né? Passa a TV, olha agora o Tiaguinho, levou o primeiro, tenta, vai pro show pra tabela, viu? Bota e pro passo, o Tiago Alá. Passa a TV, olha agora o Tiaguinho, levou o primeiro, tenta, vai pro show pra tabela, viu? Bota e pro passo, o Tiago Alá. Por aí também o jogador, que é o Tiago Alagoano. Autoriza o árbitro, partiu pra bola, tentou bater, o que? Ação! Gol! Do 13! Tiaguinho! Pro gado da Borborema! Marcarcabuço! Hayan chegou tirando lá de trás, sobrou pro Wesley. Dá um tapa curtinho novamente pro Keleto. Veio pra dividida com o Yamada. Aí o Grafite pro campo de ataque, levou no comando, tenta por baixo novamente o Leudan. É um tapa na bola, o Ayrton. A bola acabou saindo em lateral, o remesso de mão pro equipe do Asa. Vai completamente pro campo de ataque, tá perdendo pelo placar de um tento a zero. Vem comigo, vai trabalhando o Viçosa, levantou a obra, boca do gol, subiu de cabeça! E tira pro Alvinegro! Gol! Do Asa! Esse Didira é um filho de Ocranco, né? Parece que ele tem o meu instinto, a minha desenvoltura, a força de Grayskull. Aham, sim. A minha, o retorno meu tá parado. Aí, ele tem essa força que só Deus nos dá, né? A minha idade é lá embaixo. A minha idade é lá embaixo, tal. É 66, entendeu como é que é a história? Mas a força é grande. Bem assim, é do Didira. O Didira, o Didira deixou de beber. É, além da... O José, José, o Didira deixou de beber. Foi? Graças a Deus. Olha, tá vendo aí? É. E deu, e deu... Veja. Além de ter a força de Grayskull, eu e ele, nós temos exatamente... Eu não bebo, e ele também deixou de beber. Ele é até evangélico. Ele é até evangélico. E tem que estar com esse desenrolar espetacular em campo, né? Eu quero agradecer também ao pessoal que atendeu ao apelo da imprensa e viu que o Asa precisa realmente desse empurrão, do calor da torcida em campo. Hein? E o Didira é o maior artilheiro do Asa. Pronto. Pois é. O maior artilheiro do Asa. Parabéns, Didira. Deus continue te abençoando para que você continue galgando esses degraus que você há pouco tempo não está com o tempo da gota serena que você não estava querendo assumir. Mas agora você está querendo estar com toda a força e que Deus continue lidando com essa sustância. Viu? Está certo? Pois bem. Agora eu chamei a Ana Karina aqui. Ô, Ana Karina, tudo bem contigo? Tudo bem, Paiinho. Gostou de estar aqui na mesa? Gostei. Como é que chamam lá na Globo a mesa? Como é? A bancada. A bancada. A bancada que eu conheço é de vender cana, rolete. É ou não é? É, sim. Quando eu estudava lá na escola Gabino Bisouro, era o grupo escolar Gabino Bisouro. Aí, em frente ao círculo operário, quem está em pendido e quem é de pendido sabe, tinha um bocado de banquinha, aquelas banquinhas que é feita, sabe? Nas coxas, assim, que você faz, bota ela em pé, ela fica empenada. Aí tinha cana, tinha sequilhos, tinha também, deixa eu ver, tapioca, amendoim torrado, amendoim também aquele cozinhado. Pois é. Aí tinha essas bancadas, agora não, bancada hoje é nome de móvel, até da Globo. Gostou de andar aqui na bancada? Gostei. Você está parecendo com a bicha que tem o maior conhecimento no jornalismo do Brasil. Pelo menos até se tirar uma foto, aí diz, olha, eu estava com a jornalista lá. Mas é não, mas você vai estudar, não vai, minha filha? Vou sim, vou. Me dê aquela condição de orgulho de ser seu pai. Sim, sim. Viu? Aliás, eu já sou orgulhoso, não é? Mas se chegar mais emoções, será melhor ainda, não é? É verdade, quanto mais, melhor, não é? Me diga, encoste mais o microfone, minha filha, porque eu quero, eu trouxe você para cá, para estar na bancada aqui, está na mesa, para você informar para o grande público telespectador do nosso programa, às 11 horas e 22 minutos, sobre o trabalho do Instituto Médico Legal. Tem condição? Tem, sim. Então, mande brasa. aqui nós temos as informações das últimas 48 horas do IML aqui de Arapiraca, e foram registrados os corpos de Jefferson Gabriel Alves da Silva, de 22 anos, de Palmeira dos Índios. Ele foi vítima de arma de fogo. Leandro Onofre da Silva, de 36 anos, do município de Feira Grande, que foi vítima de choque elétrico. Fabiana Cavalcante de Oliveira, de 33 anos, do município de Palmeira dos Índios, e a causa da morte não foi revelada. No plantão, os médicos, Márcio Henrique e Alexandre, junto dos auxiliares, Raí, Maciel, Wellington, Sandoval, José Ilza e Cátia. Às 7 horas, assumiu o plantão a equipe liderada pelos médicos, José Cláudio e Guilherme Paiva, junto dos auxiliares, Eliberto, Pedro, Matheus, José Maria, Lourdes, Rogério e Aline. Essas foram as informações das últimas 48 horas de EML aqui de Arapiraca. Obrigado, minha menina de papai. Obrigado. Lindeza. Diga isso não, que o povo lá fica com ciúme, o povo do macho. Já já eles colocam... Já já eles colocam... Criado sem fazer nada. Minha mãe me criou com mimo, com dengosa, mimadas. Ai, meu Deus. Agora vamos para o Supermercado São Luís. Daqui a pouquinho, depois do Supermercado São Luís, a gente vai dar uma chegadazinha no Gordinho Gostoso. Vamos lá. Só o Gordinho Gostoso. É daqui a pouco, no seu televisor. Há mais de três décadas, o Supermercado São Luís faz parte da vida e do dia a dia dos arapiraquenses. É aqui nos bairros que formam o tecido vivo desta cidade, que construímos nossa história de sucesso em parceria com a comunidade. Nossa primeira loja, no bairro Baixão, foi o ponto de partida dessa jornada. Em seguida, chegamos ao bairro Santa Edviges, onde encontramos amigos e clientes fiéis que nos acompanharam desde o início. Com orgulho, inauguramos nossa terceira loja no bairro Cacimbas, seguida pela quarta no bairro Brasília, onde fidelizamos ainda mais os nossos clientes com ofertas de produtos e serviços, sempre buscando atender as necessidades de cada cliente. E agora, com imensa gratidão, anunciamos a chegada da nossa quinta loja no bairro Boa Vista, consolidando ainda mais nossa presença e nosso compromisso em oferecer o melhor para os moradores de Arapiraca. Somos o queridinho da cidade, porque Arapiraca nos escolheu com amor. Agradecemos a cada cliente pela fidelidade e confiança e reafirmamos nosso compromisso em levar sempre o melhor em produtos, variedade, qualidade, atendimento e as melhores promoções. Juntos, vamos construir um futuro ainda mais brilhante para Arapiraca. Oi, ele aí. Está vendo? Pois é. Tudo bem? Gordinho gostoso? Gordinho gostoso? São gordinho gostoso. Esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo. É, não, é, não, é, não, é, não. Eu conheço a esposa dele, a esposa dele disse que ele é bom no manejo sexual. Ele nunca pediu exatamente para levar... Como é o nome daquele sistema? Aquele... O dedinho? Você fica... Você vai na onda do cabelo de enrolador e aí você ganha o seu, não é, velho? Esse macho está diferenciado hoje. Deixa para lá. É porque tem uns cabos que gostam de filtrar que a mulher diz a amostradinha. Graças a Deus, não precisei disso não, ainda não. E nem preciso, e nem pretendo que isso aconteça, velho? Homem, homem, pelo amor de Jesus, e fique perto. É verdade. Quem gosta... Vamos, bora lá. Essa juventude de hoje em dia está complicada. É, vamos, deixa para lá, vamos embora. Olha aqui. Estou com fome. Apresente o que você trouxe para o povo. Peço a ver como é que a croissaria da Dresa trabalha. Vamos lá, atenção. Pessoal, nessa manhã maravilhosa, a gente tem os donuts de chocolate, que é uma maravilha, viu? Não fique de fora. Nessa outra hamburgueira aqui, pessoal, a gente tem... Isso aqui é o quê? Sonho de doce de leite. Doce de leite. Isso. Doce de leite. Eita, o meu que deu. É o quê? A lana, o meu que deu. É, já está guardado aqui. Exatamente. O Sérgio aqui e elas já estão preparadas, não? Tem que correr, não? Ele disse que... Ô, José. Ele disse que essa caixa é maior do que aquela, não é? Pelo menos é de sabonete, não é de fósforo, não é? Sei não, sei não. De aqui nós vamos parar. Olha, pessoal. Diga aí, bora. Aqui é nossos minis salgados, viu? Sim. De sabor de baguete de frango. Não, não, vai cair não, vai cair não, bora. Olha, a gente tem baguete mista, baguete de queijo, coxinha frita. Eu estou equilibrando aqui. O senhor é sensacional, confine o senhor. Bora, bora, bora. A gente também tem bolinho de queijo, pão pizza, croissant misto, croissant de calabresa e de frango. Pronto. Pessoal, entre os produtos, você só vai encontrar o nosso delivery, ó. Conte com a gente, viu? Olha aí o texto, olha aí o texto, olha aí o texto, bota o texto. Bora, para não perder tempo. Sim, bora, atenção. Bora. Aqui na Croaçaria da Adreza, você vai encontrar uma imensa variedade de salgados para os seus pais que querem economizar. Você só encontra aqui na Croaçaria da Adreza, viu? Que se localiza na Avenida Muniz Falcão, número 22, bairro São Luís 2. E o telefone para contato é o 829-9952-5168. 9-9952-5168. E tem o arroba também da Croaçaria da Adreza, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, viu? É o arroba Croaçaria da Adreza, olha. Chega. Fica de fora não, hein? Pode ir crer. Perfeitamente, gostei, gostei. Pronto, agora, meu amigo... Agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Ô, 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 gordinho. Ajeita aí a fila com o vigilante, viu? Deixa comigo. Para a gente fazer uma distribuência. Eu sei que... Deixa eu ver se dá. Olha, dá, viu? É um bolinho desse. Um bolinho desse para cada um, viu? É só para sentir o gosto. Bora, atenção. É? Viu? Tem ali. Cajuína. Nada ainda. E Coca-Cola. Hein? Foi nada. Bora, minha filha. Diga aí. Tira esse time de campo aí desse caba de peia. Bora, atenção. Manda aí para a fila. Cadê a menina? Cadê a menina? A gente volta já. Certo. Minha filha. Como você? Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes. Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças, é o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 3521-5942. Há anos, nós da Croaçaria da Dresa, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168. Croaçaria da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade. Ali, não precisa continuar com a maisいた Zamora. Abaixo, lem needle na Ulim fuga. Abaixo, lembra. Abaixo, lembra-gola na Ulim fuga. Olima-gola. Abaixo, lembra-gola. A CIDADE NO BRASIL 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 Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Viajar Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem Passagens, passeios, restaurantes Tudo o que melhor lhe atende Do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes Porque cuidar é estar do início ao fim Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado E então, já pensou para onde você quer ir? A clube te leva, vem! Sua viagem é a nossa também Eita, atenção, tem coisa aqui, viu? Tem coisa que eu ajuntei para mostrar a você Deixa eu ver Atenção Espera aí, tenha calma, tenha calma Qual é o meu Deus? Aqui é um programa ao vivo Que não é feito nas coxas Aqui é feito direto Direto aí dentro Aí dentro Aí dentro do seu televisor Oi, tem aqui Eu estou cansada, chocada Tem um montão Ô, Emmanuel Ô, Emmanuel não Ô, José Tu vá botando aí dentro Os vídeos que você tem Que tem preparado Vamos para o primeiro Vamos para o primeiro Meu amigo Tem que ir Aqui Nós estamos no programa Que é apresentado Por Derrubado E pelo povão O povão é quem manda Meu café É café? É Agora eu estou morrendo de fome E quero comer Tu não foi para a fila não, hein, Feliz? Vá para a fila Que ainda tem um pastezinho lá Ih, é É nada A Ana pegou o último E foi Foi Então pega o rolando O alvo escorrer aí Foi nada Ah, meu amigo Aí você não está com fome Que isso, meu filho Se você Se você Tivesse com fome Pegar o meu rolão Com toda a força É vergonha É um rolão assim Mas o rolão Se você pegar Você vai ver Você vai gostar Vamos lá para os vídeos Atenção Deixa eu ver Vai sim Vai sim Deixa eu ver aqui O primeiro É eu É eu Na visita que fiz ontem Lá Ao Genipapo De Igreja Nova Eita Alô, alô Genipapo Um grande abraço Do Alves Corrêa Para todo mundo Da IR Vamos lá Mostra aí Mostra aí Para você ver O que foi um domingo legal Uma tarde realmente excepcional Que eu passei ontem Lá na residência De um amigão Que é telespectador D elementar A A A A A A A A A Amém. Meu visual... Obrigado por tudo. Pronto? Pronto? Aí não mostrou nem o povo, né? Tem as fotos. Tem as fotos? Foi bem. Aí parte do... das terras do meu compadre Isidore dos Santos e de Dona Maria Aparecida dos Santos e também da garotinha Geovana. A Ana Carina passeou por esses locais bonitos por aí. Enquanto ela tava passeando, tava... comendo. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Mas eu guardei comida pra ela. Pois bem. Então, mais uma vez, o meu agradecimento ao meu amigo ouvinte. Oi, repare bem. Eu já passei esse vídeo aqui, não já a Ana Carina dele? Dizendo que me ouve. Foi no sábado que eu... que eu mandei pros meninos aí? Acho que não. Peraí, deixa eu ver aqui. O Alandro... O Alandro... Alandro... É Alandro, pelo amor de Deus, vereador? Alando, Alando. Alando, vereador. Ele foi quem... esse rapaz descobriu esse cara aqui que me ouve. E que votou em mim quando eu fui deputado, é? É. Tá entendendo como é que é a história? Agora... Vou mandar de novo pros meninos aí. Atenção. Tá aqui, olha. Agora, nos vídeos aí também, eu mandei, viu, pra os meninos aí que estão... trabalhando. Deixa eu ver. Aquele cara da Globo. Como é o nome dele? Tem o cabelo branco assim que nem o meu. Otaviano Mesquita. Otaviano Costa. Otaviano Costa não. Aliás, Mesquita não. É Otaviano Costa. O Mesquita é do SBT, né? Mas hoje você tá a cara do Datena com essa roupa, com esses figurinos. Ih, é? É. Eu tô com a cara do Datena, né? Respeite a minha condução de idoso. Que é vergonha, bicho tem vergonha. Um macho me chamando lindo demais... É complicado. Cara, dá pra gente... Você não se sentindo sujeado. Dá pra gente desconfiar. É só tomando um cafezinho. Você não se sentindo sujeado. Eu quero... Vamos ao depoimento. Não, não, eu tô brincando com você. Agora, vocês vejam, vejam o material que nós vamos colocar aqui agora. Viveria da rua, tá tudo certo por aí. Veja como o agradecimento a Deus é muito grande aqui. É reconhecido. Eu, quando levei os tiros, eu disse naquela oportunidade que eu tinha certeza que a minha vida foi preservada pelas orações que eu fiz com fervor antes de chegar no local dos tiros. Eu saí dirigindo daqui pra Junqueiro, tome pai nosso, tome pai nosso, tome pai nosso, com força. E ele aqui, o da Globo, o Otaviano, repare o depoimento dele com relação à força que Deus deu pra ele. Mostra aí, meu filho, o Otaviano. O privilégio eu tenho convicção de ter os melhores médicos possíveis à minha disposição, mas sem fé, sem gratidão por esse lá em cima que guia, que nos guia há tantos anos, no que tá no comando das nossas vidas. Ele mandou essa dorzinha da costela, eu tenho certeza disso, eu tenho absoluta certeza que foi lá em cima esse sinal. Eu tenho certeza. E foi num simples ecocardiograma que eu salvei minha vida. E a dorzinha na costela passou? Era uma coisa muscular. Bendita dorzinha na costela. Bendita dorzinha. Olhando agora, a tatuagem antiga, no peito, parece uma ironia do destino, ou um aviso, uma previsão. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu corpo que copia, de maneira ignorante, uma batida de um coração e que depois tem uma parada, que pra mim parece uma parada cardíaca, e depois tem a palavra fé. Entendeu? Como é que é? Ele sentiu essa dorzinha aí na costela, como você diz, aí quando foi pra fazer os exames, aquele angioplastia, não, como é? Aquele que tira filma, eu esqueci o nome dos homens, ele falou aí. Aí descobriu que estava com um problema da boba serena lá. Ultrassom. Ultrassom, foi ultrassom. E através dessa ultrassom descobriu que tinha esse problema, que ia morrer. Mas aí os médicos chegaram rapidamente, através do aviso que Deus deu, né? E ele está com nós. Entendeu? Eu já estou com 30 anos daquela coisa dos tiros e do coração, da operação do coração, acho que uns 22 a 23. E estou novo te dizendo, fazendo amor todo dia. Entendeu? Qual é a mentira? Qual é a mentira? Ó, e se você pegar essa bundinha derrubada? Homem, não brinca com eu não, brinca com eu não. Sim. Aí estou aqui, graças a Deus, viu? O homem lá em cima me... Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. E eu faço por onde? É difícil. Não é difícil, menino? Não é difícil? Hein? É difícil ou não é? Você se diz... É difícil. É difícil. É sim. Mas eu estou tentando. E eu já saí de um bocado de coisa ruim, viu? Já saí. Pronto. Agora vamos no Datena. Datena. Atenção. Alô, Datena. O que foi que houve com você, meu? Confusão da PEPTE. Foi aquela da convenção do partido aí em São Paulo. Me conta aí, Datena. Exatamente. Aliás, me conte não. Conte para o povo que está vendo nós. Aqui nas Alagoas. O povo precisa... Nas Alagoas só não. No mundo todinho que nós vamos pelas internets. Conte aí para o pessoal que está vendo nós o que foi que houve contigo. Bora. Atenção. Não é democracia. Isso é um bando de vendidos a esse prefeito de São Paulo que está borrando as calças com medo de chegarmos pelo caminho democrático à prefeitura de São Paulo, devolver o PSDB ao PSDB de Fernando Henrique, de Franco Montoro, de Bruno Covas, de Bairro Covas, de tantas pessoas importantes. Isso é baderna, não é democracia. É gente vendida por 15 moedas, por 30 moedas de prata a esse prefeito. Nós não temos medo de combater essa gente. Isso é misturado a bandidos que estão querendo manter crime organizado no poder. Nós somos democratas. Nós vamos lutar para devolver ao povo o poder do povo. E não ficarmos misturados com licitações que têm que passar por um processo de sabermos até que ponto elas são criminosas ou não. Nós temos que devolver ao povo do transporte coletivo para que você não pague, para que o povo não pague para andar em ônibus no PCC. E nem sei se tem gente no PCC misturada aqui fazendo baderna e quebrando vidro. Nós não temos medo absolutamente nenhum dessa gente. É por isso que nós queremos chegar à prefeitura de São Paulo. O PSDB é você. Nós somos o PSDB. E com o PSDB no governo, você vai ter o poder de volta e botar essa gentalha que existe aí em favor do crime organizado na cadeia. Da Atena, você com suas doenças aí do coração, rapaz, são muitas emoções. E eu já vi dizer até que o Da Atena está querendo tirar o time de campo, porque ainda nem começou a contenda. Isso aí é dentro do próprio partido dele, o PSDB, que ele está dizendo que tem gente que não presta. Entendeu como é que é a história? Imagine quando a campanha começar. Esse homem vai aguentar essa porrada, pelo amor de Jesus, já com essa deficiência de coração? Hã? Foi por isso que eu saí logo, para não morrer à toa. Hã? Hã? Agora atenção. Preste bem atenção se você tem ligação com alguma igreja, se você é devoto de alguma igreja. Veja aqui o que é que diz esse pastor. Atenção, o Elton, você não quer não? É o seguinte, você, se quiser entrar nessa igreja aqui, você vai ter que pagar as suas doações através de uns furosinhos que tem no cinturão. O cinturão estava enterrado há mais ou menos, não sei quanto tempo, mas há sete palmos da flor da terra para baixo. O cinto estava enterrado e abençoado. Traz exatamente um montão de coisa boa. E você tem de pagar de acordo com os buraquinhos. Viu? Está aí o pastor, meu filho. Bora. Agora tem um cara mangando o pastor. É blasfêmico. Isso aí não pode, não, rapaz. Bota aí. O que eu estou falando para vocês? O cinto, ele tem furinhos. E na entrada do altar... Ora, eu chego a me arrepiar, olha. O que que acontece? O obreiro vai botar o cinto na tua cintura. Cada furinho vai ter um valor. Então, dependendo do teu porte, você vai dar aquele valor. É uma forma ungida. Esse cinto estava enterrado na mata a sete palmos, mergulhado no óleo ungido. É. Não faz isso não, rapaz. É coisa séria. Tu está atrapalhando. A menina falou ali. Ô, Thiago, pô. Furinho ungido. Rapaz, vigia, mano. Ô, Patrício, pô. É o cara que riu aqui. Aí ele quebra a espiritualidade. Quem é que vai acreditar? A tua barba, o pastor de louco, a tua barba está crescendo tanto que está crescendo aí... Está crescendo e quebra até aqui, ó. Eu vou sair. Eu vou sair, Thiago. Sério mesmo. Vou abandonar teu... Não é a primeira vez que esse cara faz isso. Ó, eu já falei. Não me ensinou para vir aqui. Não me ensinou. Poxa, você vai ficar chateado por isso, cara. Deixa eu terminar aqui, cara. Se botar na tua cintura o cinto ungido. e der o buraco 3 mil, você vai fazer o quê? Você vai obedecer. Não, não dá. Tem que tomar remédio, mano. Junta a minha bolsa aí. Junta a minha bolsa. Tu está doente, cara. Não me convida mais para esse podcast. Tu está doente. Ai, irmão. É muita droga. Vai se converter, irmão. Tu está brincando com coisa espiritual, irmão. Tu está doente. Poxa. Gente, a fé é século. Eita glória. Eita glória. Glória, 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 glória. Eita glória. Ah, meu Deus do céu. Eita glória. É muito complicado demais. Eita glória. Eita glória. Agora eu vou mostrar... José, dá para mostrar aquelas fotos que a Ana Karina mandou para você? Rapidinho. Não, espera. Não, pai. Não. As fotos do pessoal que eu tive lá. E o pessoal... Olha aí. Está vendo? A Ana Karina está com a mão para trás ali. Ela escondendo. Não, não, não. Ela quando quer comer, ela come mesmo. Olha. Só tem essa? Oi. Está vendo? Foi uma tarde maravilhosa. E eu quero agradecer. Aquela lá está parecendo uma rainha minha esposa. Está entendendo? Parecendo, não. Ela é uma rainha. É a rainha do meu lar. Está entendendo como é que é a história? Muito obrigado a esse povo maravilhoso do Genipapo, lá de Igreja Nova. E o cidadão, dono da casa, tinha o Alando entrevistando ele, né? E ele, olha, há bastante tempo que me conhece, já ouviu falar desde aqui da Novo Nordeste que ele ouvia falar em mim. E ele tem um carinho, ele e a família, muito grande para conosco. Eu quero agradecer exatamente a esse rapaz que está aí. Eu vou apresentar agora para você, viu? Está aí, eu mandei agora há pouco. Olha, ele votou em você para deputado também. Olha a história como foi aqui no Genipapo. Conta ao Alves aí. Oi deputado, rapaz. Eu peguei um foto seu lá em São Sebastião, no mercado do crime da gente. Aí eu coloquei, eu tinha um barraquinho dizendo de cachaça aí embaixo. Ele, acho que você conhece barraquinho, que era chamado Inferninho. Aí chegou um rapaz que era irmão do vereador daqui. Aí bateu em cima da sua foto e disse que você não tinha um voto. Aí eu vi na sessão o outro. Se saiu um voto, foi eu que votei nele. Aí, quando saiu, fiquei ouvindo a contagem, deu 42 votos aqui do Genipapo. Eu disse, olha, saiu mais um votinho? O Isidório, muito obrigado. Você e a família. O retorno, pode baixar, não tem problema mais não, viu? Só vota agora quem me der um mieiro de tijolo. Eu quero um mieiro de teia. Se ele não me der, eu não voto. Eu só voto se me der cinco, sete cimento. Oi, aqui na Napiraca eu sei que você não vai arrumar nada, que ninguém aqui compra voto. Viu? E se não pode mais transferir, não pode mais transferir? Entendeu? Por quê? Não acredito. Não pode mais transferir de jeito nenhum. Parou com a época. Agora tem canto aqui que um voto vale mil, tem canto que vale dois, tem canto que vale seis. Dependendo a quantidade de votos que você tiver dentro de casa. É? Eu quero. Cada voto parece que é dois mil, três mil, é um negócio assim. Não sei o que acontece. Agora nem aqui não, na Napiraca. Aqui na Napiraca também, oi, eu nunca vi se trocar tijolo por voto, eu nunca vi. Eu nunca vi se trocar cimento por voto. Chapa, chapa. Perereca. Nunca vi. Óculos de grau, meu amigo. Aí tem gente que tem um cesto assim dentro de casa e escolha aí. Escolha. Aí pega um aí. Aí tem deles que provam sem óculos. Aí, rapaz, eu tô... Aí diz assim, ó. Eu tô entre esse e esse. Eu vi bem aqui e vendi bem aqui. Agora... Aqui tem um chuviscozinho. Então leve esse, homem. Leve esse. Já tá... Exatamente. Quantos votos mesmo tem na sua casa? Sim, aqui na Napiraca. Eu nunca vi na vida o pessoal pegar a cadeira de balanço, ó. A moral da porra. Parece o coroné. De madrugada. De madrugada. Bota na porta de casa aí. Ieco, 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 ieco. Aí daí a pouco passa uma moto. Sou fulano. Sou fulano. Quanto é mesmo aí do senhor? Pelo menos aqui tá dizendo que é X. Tem quantas pessoas aí dentro? Olha aqui. Tome. Me dê os títulos. Eu só tenho a história de um óculos que o senhor deu uma mulher uma vez. Ela achou um caco de coco. Não, não foi eu, não. Foi eu? Foi um óculos que a mulher recebeu, que quando pegou assim, botou, disse, vixe, tá maravilhoso esse. Ai, pode levar, pode levar. Tem quantos votos na sua casa mesmo? Tome lá o que o senhor, o que tiver de voto lá o senhor leva. Aí saiu pelo comércio da rapiraca. Quando chegou lá naquelas banquinhas ali do mercado, ela disse, ô meu senhor, quanto é esses cocos aí? Não é coco não, aí é pitomba. Diferença da PET. Pense num grau, viu? Pois bem, cadê o rapaz? O seu, lá do local onde eu estive lá, bota aí ele aí. Viu? O Isidoro, rapaz. Já passou? Ah, já passou. Virgem Maria. Tô ruim, viu? Tô. Oi. Já tem que botar o programa. Já tem que botar o programa. Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Terminou o programa, foi? Vai-te embora, carniça. Carniça é o fundinho, teu fundinho, fio do cranco. Minha gente, já que ele tá dizendo que acabou, vou fazer o quê? Quem manda no programa é ele. Oi. A notícia que deixa pra amanhã. É, deixa essas notícias de hoje pra amanhã. Viu? É só mudando as letras, só. Homem, desde brincadeira, deixa pelo menos me levantar em paz. Não vai não, dá, pra hora do corno. Hã? 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 Meu amigo, dá ou não dá pra sair essa porra de corno aqui? Hã? Hã? Queria ver quem é que tem moral aqui nessa bodega aqui. Hã? Hã? Tem que ser ligeiro? Tá certo, então vamos lá. Meus amigos, minhas amigas, agora vamos pra hora e a vez do corno apaixonado. Ela tem a chancela comercial de vôlei do Aidento. E agora vamos pra oração de São Cornélio pra livrar nós de ponta. E a oração de São Cornélio começa assim, desse jeito. São Cornélio, não sou boi, não sou carneiro. Hã? Acompanhe? Hã? Nem tão bem diabo. Hã? 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 Hã, São Cornélio, fazer com que... Eu nunca seja corno. Se for, que não saiba. Se souber, que não veja, se eu ver, que me conforme. Hã? 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 Hã, Hã? 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 Ah, São Cornélio, fazei deu um pano de cuscuz para abafar tudo. E agora, vamos à correspondência que nos foi enviada. Bom dia, Alves Correia. Como estão as coisas por aí? Por aqui está meio sofrido, descobri que estava sendo corno e minha ex-mulher estava me traindo com o nosso vizinho. Algumas noites eu acordei para beber água e ela não estava deitada na cama comigo. Na primeira vez, achei que ela poderia estar no banheiro e deixei para lá. Pensei que ela estava fazendo cocô, voltei a dormir. Depois eu comecei a perceber, Alves Correia, que isso estava acontecendo com frequência e nos dias de quarta, sexta e sábado. Que caganeira da peste é essa? Uma noite acordei e novamente ela não estava. Dessa vez eu fui procurar ela porque achei muito estranho. Aí procurei dentro de casa e não achei. Para descobrir o que estava fazendo, eu fingi o que estava dormindo e quando ela levantou da cama e saiu do quarto, eu comecei a segui-la. Descobri que em todas essas noites ela estava indo me trair com o vizinho da frente. Vi ele abrir a porta da casa dele e ela entrando. Isso foi por volta dos trinta minutos depois da meia-noite. Alves Correia, ela só voltou para casa às quatro e meia da manhã. Não fiz nada, só fiz jogar as coisas dela no meio da rua e expulsá-la da minha casa. Ela merece o prêmio de mulher mais bandida e cachorra do mundo. Uau, uau, uau. Queria dar uma surra no meu vizinho, mas ele é maior e mais forte do que eu. Vou me preservar porque além da gaia eu não quero levar uma surra. Me sinto envergonhado. Não consigo nem defender minha honra, mas vou dar a volta por cima ao Viz Correia. E ela que vá para os infernos gostaria de ouvir a música da Rocheda na versão de Barões da Pisadinha. Obrigado, Alves Correia. Um forte abraço. Eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da Rocheda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da Rocheda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Puxa, papá! Ei, bambu, casca de jatobá, cano d'água, por onde tu anda, homem? Bem, e assim nós contamos mais uma história de corno e essa foi rápida, não foi, Ana Carina? Demais. Foi. Minha gente amiga, a hora do corno se encerra e o programa também. Mas antes, Ana Carina, eu tenho uma notícia triste de uma amiga nossa que me ouvia todo santo dia, é a dona Maria José, lá do bairro Capim. Ela é uma senhora já de mais de 80 anos e gostava muito da gente, do programa Derrubado, na emissora, aqui na TV e ela faleceu. Eu quero faleceu na madrugada de hoje. Eu quero daqui mandar um abraço, os meus votos, os meus sentimentos para toda a família e que Deus a receba de braços abertos. Né? Sim, sim. Muito, muito obrigado por ela ter me acompanhado esse tempo todo, por ter me dado essa força, a mim e aos meus companheiros. a vontade de Deus seja feita. Né? Amém. Bom, um abraço. Obrigado a você que esteve comigo desde o comecinho do programa. Vou já estar em Penedo, às duas horas da tarde, fazendo o programa Derrubado de lá. E amanhã de manhã, cinco da matina, eu quero lembrar o programa da gente lá na Líder FM. E depois das dez aqui. Obrigado, Ana Karina. Eu que agradeço, painho. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado o pessoal do Master, o pessoal do Departamento de Jornalismo. Deixe comigo, minha joia. O Sérgio, olha, que nós continuemos recebendo as bênçãos de Deus. Tchau. Glória a Deus. Um abraço. Aqui é o Viria da Rua. Está tudo certo por aí? Está tudo legal. Tchau. 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 Tchau.